Bom, esse é um vídeo para pedir para vocês acontecimentos para uma sugestão do 2021, onde ele sugeriu para fazer uma simulação de Terceira Guerra Mundial. E por favor, não estou copiando o DGP Mundo, então deixe aí as suas sugestões. Porém seguindo as regras da descrição, enfim falem também o que vocês acham desse tipo de vídeo. Tchau.